Quando vai sair o resultado da prova de soldado da Polícia Militar de São Paulo? É normal demorar tanto assim? No último concurso, quanto tempo demorou pra sair o resultado? E o que pode estar acontecendo por conta desse atraso? Se você fez a última prova de soldado da Polícia Militar de São Paulo, esse é o tema do vídeo de hoje, então fica comigo até o final. Bora começar! Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan. Esse é mais um vídeo aqui do canal Concurso PM. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu vou falar com vocês sobre o resultado que ainda não saiu da prova de soldado da Polícia Militar de São Paulo. Bom, primeira coisa é o seguinte, é normal demorar tanto assim? E não, não é normal demorar tanto assim. Geralmente, o gabarito definitivo, ele costuma sair com menos de 30 dias. Então, realmente, esse concurso tá atrasado. E só pra você ter uma noção, a gente vai fazer aqui um comparativo. Quanto tempo demorou pra sair o resultado do concurso passado, que aconteceu no começo desse ano e no início de 2024? Olha só, 26 dias foi o tempo que demorou pra sair o resultado com nota da redação e classificação, 26 dias. A prova foi realizada no dia 24 de março e no dia 18 de abril, tudo isso já tinha sido publicado em diário oficial. Bom, 26 dias pra sair. Gabarito definitivo, resultado preliminar, nota da redação, classificação e nota de corte. Esse foi o tempo do concurso passado. Agora, nesse concurso, no dia que eu tô gravando esse vídeo, já se passaram 38 dias. Inclusive, comenta aqui embaixo quantas questões você acertou nessa última prova. Quero saber como é que tá o desempenho de vocês. Agora, tá faltando a nota de corte, nota da redação. E por que talvez isso esteja demorando assim? Bom, um dos motivos que talvez esteja atrasando a divulgação desse resultado é a correção de redações adicionais. Isso é previsto no edital, já expliquei em alguns outros vídeos, mas basicamente é o seguinte. Polícia Militar diz no edital que, pra você ser aprovado na prova, você precisa de pelo menos 30 questões. Mas se não houver um número suficiente de candidatos aprovados com 30 questões, o edital prevê que a Polícia Militar poderá corrigir as redações e convocar quem acertar menos de 30. Ou seja, quem acertar 29, 28, 27. Então ela corrige todo mundo que acertou até 30 e vê quantas pessoas tem. Quando esse número não é suficiente, o que ela tem que fazer? Retrabalho. Volta, pega a galera de 29, corrija a redação deles, vê se o número bate. Não, não bateu! Pega a galera de 28. E assim vai seguindo até o número bater. Bom, essas correções adicionais levam tempo e esse pode ser o motivo de um possível atraso na divulgação do resultado. Mas como a Polícia Militar nem a FGV se manifesta sobre o motivo que está atrasando, pessoal, infelizmente é impossível saber o real motivo desse concurso estar mais atrasado do que o anterior. Então faz o seguinte, já se inscreve agora aqui no canal. Faz isso agora, pra você não esquecer. Se inscreve, ativa o sino pra você não perder o próximo vídeo. Porque em breve, esse resultado vai sair. Eu vou postar em primeira mão aqui pra vocês, fechado? Agora eu quero saber, e aí? Você tá animado? Tá confiante com esse resultado que você teve na prova? Participa aqui nos comentários. Quero saber quantas questões você acertou. Não esquece de deixar o like, que você ajuda o canal sempre a crescer e ter mais vídeos como esse e como os próximos também. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí O que é isso?